Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns dois anos Vamos sair da lama com os meus ricos Uou, 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 uou É cantinho do vale, corotinho com sangue O que vocês querem ver? Sangue! Vão para o meu corote e me devolverem esse cantinho O que vocês querem ver? Sangue! Saiu no lucro, então Saiu no lucro, porra Tiraram a morte e trouxeram a vida Primeiramente, boa noite pra plateia Salve, plateia, matando mais um bosta Que se chama Cometia Sabo no papo, sangue bom Entende no improviso De trinta gripe eu mato é mais um cuzão E não precisa de segundo, não Só de primeiro só faço palhaçada e ganho de você, cuzão É, e ainda faço bem assim Dancinha do volante Perdeu isso E não é rápido Entende no improviso Cê não pega Eu sou bumbebe muito raro É, aqui é raiz, irmão De bumbebe eu tô cheio Sentimento bate mais que o coração Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você falando de bumbebe Mano, tá faltando muito conteúdo Seu bapho tá imundo Mas nem queria te gastar Cê tá falando nada com nada Eu não consigo entender e nem improvisar Mas eu vou te perdoar E hoje dou você não vai passar Porque eu tô mirado Então bota a cara que vai ser capa Você vai pra loma Seu time é aquele mó ou ruim Que você sabe que não improvisa Porque o meu time sempre domina a goma Mas pode pá Eu vou te perdoar Sem te maltratar Porque você é aquele MC Mó iludido Que acha que sabe rimar Então passa a bola pra cá Mais uma vez vai ser gol E você não vai comemorar Pode ir pra casa chorar É isso rapaziada Vamo botar Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Popó Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas de Sinner Popó 1 a 0 por vocês E vamo lá Segundo round na casa Mata ele Sinner Tudo que foi Volta 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 Você tentou cortar meu vipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sangue Se eu rodar minha chilena Não é só os acordantes O que vocês querem ver? Sangue Chega pra cá pra eu te falar Não sei o que consegue ser mais humilhante Perder pra um MC que não sabe rimar Ou se pra buscar o amor sei lá Eu nem vou gastar Eu só vou voltar pra te matar Porque você é daquele tipo de cara Que só sabe gastar Até agora eu não entendi o que você Tentou improvisar ou se pra rimar Então eu vou trazer o cardápio Pra tentar ver o que você tem Mas você sabe que no restaurante Você nem ninguém Mas você sabe que agora é tarde Vamo fechar a cena Então você vai ter que pegar os baldes pra limpar Porque você tá devendo Você tá devendo Você tá devendo Tá devendo Pois cala sua boca Respeita minha história Nunca te devi nenhum real Então quieta sua bosta É O bagulho é fato Entende Nunca te vi aqui Tá fazendo o que aqui arrombado É Te explica o bagulho Calçadão eu tenho muita década Você e tu O bagulho é fato Aprende Sou rima raiz Você só mais arrombado É assim eu vou falando Trouxa pensa que rima É só escândalo O bagulho é fato É tipo o cara que eu falo É um arrombado Tá me tirando Tu é fraco Ele não pega nem 50 mangos Assim eu falo É na rima rara Eu posso ser o ruim que for Mas com a sua cara Eu quebro Olha o cabaço Oh ACHEDEN IMPOPAR IMPOPAR GUELANDE IMPOPAR IMPOPAR só um vacio vai mesmo mais vacio oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi gritei a metacultura como eu amo essa cultura gritei hippie, hippie hippie, hippie gritei a metacultura como odeia ditadura gritei hippie, hippie hippie, hippie chega pra cá pofó, se eu te falar que hoje eu vou te assassinar, mas a nota vai ser em dó porque eu tô com um pouco de dó, mas eu não vou te perdoar, se você passar eu vou ter que te assassinar, cê vê com esse flowzinho bom, improvisado já deu pra perceber que é a primeira batalha é, não aprendeu a contar, não manda rima e ainda busca decorada, é, bagulho faz o seu cuzão, aprende a rimar conta senão eu te quebro tudo, cuzão logo você, falando de decorada, isso aqui é tudo free, então pega a imaginação e pega a levada você não consegue atacar nada até agora eu tô esperando o ataque, mas você tá esperando o ataque, então vou falar a odeira é de... junco, pá o bagulho é fato e o nariz de tucano quer um pó, mano? mano, mas em questão distante que eu nem preciso te gastar só pegar o espelho e você se olhar se pode ir pra ponte se matar se nunca valendo nada, mano então não paga de trapista só porque a plateia vai gritar nunca falei que fui trapista bagulho é foda eu vou ter que te matar você não entende de profício vou te explicar um bagulho se eu sou trap, foda-se, amigo realmente eu nem quero culpar o trap com isso você parece aqueles cachorritos em condomínio todo manipulado enquanto o cara, por final, se balança o rabinho vocês viram o que eles falaram? a profissão dele é atrás do boba feito só rodar o rabo você tá me tirando, seu cuzão roda o bagulho mesmo respeita seu ganha-pão e aí, rapaziada vamos focar, vamos focar no bagulho é isso mano, vamos respeitar o espaço de todo mundo os moleques rimaram se você, mano, curte e gastação da hora mas vamos respeitar esse momento e vamos voltar com consciência beleza? barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Siner barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Popó vamos botar aí um só, quebrada tá dividido senão nós vamos pra mão se tiver empatado Siner barulhos, barulhos pro Popó tá um pouco mais pro Popó de boa, mano? tá, não tá não, então vamos confirmar levanta uma mão e segura pro Siner tá de boa, caralho levanta uma mão não ele falou que não tá não os caras é o que? é cobrador de... uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 oito, nove, dez, onze, onze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove levanta uma mão e segura pro Popó e aí, Popó, dois? é isso, mano uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas vai lá um... tá, 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 tá